Vai minha tristeza Regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim É pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Apertado assim, calado assim Que saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim É pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar esse negócio De viver longe de mim Obrigado